Peraí, fica calmo. Fica tranquilo, tá? Ah, meu Deus, não tem nada aqui. Eu acho que se machucou de propósito pra ver se a Matilde te amava ou não. Como assim? É... você... você acha que ela me ama? Eu tenho certeza que sim. Bom, também já me contaram sobre a maldição. Agora você tá encarregado de provar que isso não é sério, né? E você acha que eu consigo? Mas é claro que eu acho. Ela já mostrou que te ama. E muito. Né? E olha, eu sei que eu não sou o mais indicado pra dar um conselho de amor nesse momento, mas não perca a Matilde. Não cometa a mesma estupidez que eu cometi. Olha, se você perder o amor, vai ter perdido tudo pelo que vale a pena viver nessa vida.